Tô no bar, tô bebendo, sem ela eu tô chorando, sem ela eu tô sofrendo Eu tô no rosto, tô largado, tô aqui bebo chorando com o som do carro ligado Eu tô no bar, tô bebendo, sem ela eu tô chorando, sem ela eu tô sofrendo Eu tô no rosto, tô largado, tô aqui bebo chorando com o som do carro ligado Ah, tô bebendo, sem ela eu tô chorando, sem ela eu tô sofrendo Eu tô no rosto, tô largado, tô aqui bebo chorando com o som do carro ligado